40, barra 224 e também do PLL 60, barra 224 foram retirados pelos autores. Primeira discussão, próxima aqui, próxima discussão do PELOML, número 1, barra 222, projeto de lei, a lei orgânica do município do legislativo. Autoria, Luiz Flávio, Abner Rosa, Dudi, Edgar Sasaki, Hernani Barreto, Maria Amélia, Paulino do Esporte, Paulino dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Patas, Amizade e Valmir do Parque Meia Lua. Assunto, acrescenta o inciso 4º no artigo 32 da lei orgânica do município de Jacarei, referente à cassação do mandato de vereador. Apresentação do projeto. Quero cumprimentar a todos os vereadores que subscreveram esse projeto de iniciativa, que esse projeto visa colocar na lei orgânica do município que exigir, solicitar, receber, ou reter o recebimento de parte da remuneração ou outra vantagem patrimonial dos funcionários que exigem cargos de confiança no gabinete pelo qual exerce a vereança, se constitui como motivo de cassação. Você que está nos acompanhando, é a famosa rachadinha, quando o político pega parte do salário dos seus assessores. É uma prática, para mim, totalmente inaceitável, é uma prática que não diz respeito à administração pública, não diz respeito ao vereador. Pegar parte do salário dos seus vereadores, dos seus assessores e colocar no bolso. Essa é a palavra, não é? Então, isso não pode ser tolerado. É uma prática que afronta os princípios da administração pública estabelecidos no artigo 37 da Constituição da República. O que diz o artigo 37 da Constituição da República? Que a administração pública deve zelar pela legalidade, pela moralidade e quando você admite a prática de rachadinha, você afronta todos esses princípios da administração pública. Não dá para exigir dinheiro de assessores. E isso também se revela no Senado Federal, se revela na Câmara dos Deputados, na Assembleia. É uma prática que não há como a gente tolerar. Exigir dinheiro de assessores para se enriquecer ilicitamente ainda não é crime, porque ainda isso está em tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Mas se constitui uma prática indevida, se traduz em enriquecimento ilícito, porque todo trabalhador que recebe o seu salário, ele precisa de ter o seu salário na integralidade. Ele não pode, ao final do mês, ser cobrado para repassar dinheiro. Não pode. Isso a gente verifica numa recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Está dizendo assim, rachadinha, configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Pena de cassação de oito anos dos direitos políticos dessa deputada que teve essa prática. Inaceitável, inaceitável, porque o trabalhador, ele merece receber o seu salário no final do mês. O dinheiro que às vezes sai do bolso desses trabalhadores, falta na mesa da família dele. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Então, quando eu proponho um projeto dessa natureza, é para que a gente, e aí eu já ouvi algumas opiniões, está jogando para a torcida. Ora, combater esse tipo de prática e jogar para a torcida, fosse eu que era a todo momento jogar para a torcida. Eu que era a todo momento jogar para a torcida ao apresentar projeto dessa natureza. E vou explicar do ponto de vista jurídico. Nós não estamos aqui tipificando o crime de rachadinha. Não está aqui atribuindo a ele um tipo penal. Não é isso. Porque o vereador não tem competência para legislar sobre direito penal. O que nós estamos fazendo aqui, e já deveria estar na lei orgânica do município, desde que nasceu. O que diz o artigo 32 da lei orgânica do nosso município, que é a Constituição do município. Ela disse assim, a Câmara poderá caçar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, ou fixar residência fora do município, ou proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Agora nós estamos inserindo aqui uma outra hipótese. Qual que é o texto que nós estamos aqui inserindo no texto da lei orgânica como motivo de cassação? Preste bem atenção. Exigir, solicitar, receber ou reter o recebimento de parte da remuneração, ou a totalidade, ou vantagem patrimonial, dos funcionários. Olha só. Dos funcionários que exercem cargo de confiança no gabinete pelo qual exerça a vereança. Isso quer dizer o quê? Que exigir do assessor algum valor, seja a totalidade dos seus rendimentos, seja a parcial quantia financeira dos rendimentos. Isso tem que ser objeto de cassação. Como não tem na lei orgânica, pode ser que haja comprovação dessa espécie de prática, e aí a comissão fala, não, vamos só dar uma suspensão para o vereador. Quando nós estamos colocando aqui como uma hipótese de cassação, ao se apurar a rachadinha, não há que se falar em suspensão, não há que se falar em censura, há que se falar em cassação do mandato. Porque aquele que retém dinheiro de assessores, não é, não pode exercer a função de vereador ou de vereadora. É por isso que nós estamos colocando na lei orgânica municipal. Me sinto feliz que quase todos os vereadores assinaram o projeto de lei aqui, porque, como sempre faço, em temas relevantes, eu gosto de partilhar com os vereadores para que a gente deixe esse legado aqui para a legislatura presente e as futuras legislaturas. É um modo de a gente cercar, é um modo de dificultar esse tipo de prática, porque, repito, o dinheiro que sai do bolso do assessor, falta na mesa da sua família. O que é importante a gente dizer? Que a rachadinha, ela ofende vários princípios que estão estabelecidos na Constituição. O primeiro deles é a moralidade. Não é moral alguém reter o dinheiro do seu assessor para se enriquecer de forma ilícita, não é? Não é moral. Atenta contra os bons costumes. Atenta contra a moralidade pública. Tem uma doutrinadora do direito administrativo que, quando estudava, eu sempre lia os seus livros. E ela disse assim, ó, o princípio da moralidade exige da administração comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras da boa administração e os princípios de justiça e de equidade e a ideia comum de honestidade. Isso é fundamental. Um princípio que deve pautar qualquer que seja a atividade pública, que é a moralidade. Que a Maria Silvia Zanella de Pietro, que infelizmente não está mais entre nós, mas que foi uma grande doutrinadora na área do direito administrativo e nos brindou com essa importante lição. reter dinheiro de assessores afronta o artigo 37 da Constituição da República no que diz a legalidade, porque não tem previsão legal de obrigar o servidor que está no gabinete subordinado de, ao final do mês, repassar dinheiro para o vereador ou vereadora, deputado ou deputada. Não há previsão legal. E se não há previsão legal, a gente sabe que a administração pública, você só pode fazer o que está na lei. Então, também é atenta contra o princípio da legalidade. Por qualquer ângulo que se analise a prática de rachadinha, não há como torná-la lícita. Por isso, a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais que avaliam casos de rachadinha, vão no sentido de penalizar com a cassação dos direitos políticos e, ao mesmo tempo, mandar devolver esses recursos, que não pertence àquele que reteve, mas pertence ao assessor, à assessora, aqueles que trabalharam incansavelmente para ajudar o próprio vereador ou vereadora ou deputado ou deputada que reteve o seu salário. O assessor, ele é como se fosse uma espécie de voz do vereador, de pernas do vereador, de mãos do vereador, porque o vereador não pode estar em todo momento e em todos os lugares. Então, o assessor representa o mandato do vereador e, se representa, ele precisa ter ali os seus direitos minimamente respeitados. E receber o seu salário no final do mês é um direito. E, se é um direito, precisa ser respeitado na sua integralidade. Precisa que a gente respeite, assim como se respeita qualquer outro trabalhador. Porque, vejamos, na iniciativa privada, se ao final do mês o chefe do trabalhador propusesse a ele o repasse de metade do seu salário, ilícito. Não há previsão para isso. E na administração pública, com maior razão ainda, esse tipo de prática não pode ser aceita. Porque, repito, afronta o artigo 37 da Constituição da República e todos os princípios lá existentes, em especial da legalidade e em especial da moralidade pública. Há pessoas, não é, que comentam o projeto, e eu acompanho os comentários, e fico até perplexo com alguns, não é? Ah, mas isso já existe na lei. Não, não existe. Porque o que a gente está fazendo aqui é colocar na legislação. E, uma vez colocada, comprovada essa prática, é sim, dever da Câmara, dever de todos nós, abrimos um processo de cassação. É o nosso dever. Constitui como obrigatoriedade a gente fazer o que deve ser feito. E, sem essa previsão, poderia dar aso à Câmara, aos vereadores, a nós, ah, não, vamos dar uma suspensão. Não. Agora, com essa lei, é cassação de vereador ou de vereadora que, eventualmente, faça uma prática como essa. São projetos, assim, que eu julgo como muito importantes para que a gente possa romper com esse tipo de prática. Que a gente possa romper com esse tipo de abuso que é exigido, seu subordinado, o repasse mensal. E, já ouvi opiniões também, Sônia, por exemplo, ah, mas o assessor também está sendo conivente. Ora, não há conivência quando o cidadão está subordinado. É assim no direito do trabalho. Se você está subordinado, não há como você resistir a esse pedido de retenção do seu salário. Por quê? Porque, se ele assim o fizer, a pena para ele vai ser a de demissão dos quadros, ou da empresa, ou demissão dos quadros da Câmara Municipal. Então, não se atribui culpa ao assessor. Esse, na verdade, é uma vítima. Porque está numa condição de subordinação. E hoje a gente sabe que o desemprego é alto e a pessoa pensa assim. Ora, se eu denunciar essa prática, a pena vai ser de demissão. Então, eu prefiro manter aqui o meu emprego, ganhar menos do salário que está atribuído na lei, e conseguir manter os poucos rendimentos. Então, eu quero agradecer cada vereador, cada vereadora que assinou o projeto de lei, que esse é um legado que nós deixamos aqui para a Câmara Municipal. Estamos fazendo história ao colocar essa emenda na lei orgânica do nosso município. Portanto, eu quero agradecer os vereadores Rodrigo Salomão, Edgar Sazaki, Abner Rosa, o Valmir do Parque Meia Lua, que assinou o projeto, a vereadora Maria Amélia, a Sônia Patas da Amizade, o Hernani Barreto, o vereador Roninha, o Rogério Timóteo, e à época, nós tínhamos aqui o vereador Dude, que também assinou esse projeto, não é? O Paulinho do Esporte, deixei para falar por último, por quê? Porque você foi o primeiro a assinar, Paulinho. Então, eu quero dizer a todos vocês que votem favoravelmente a esse projeto para que a gente, Roninha, deixe esse legado, não só para a atual legislatura, mas para as subsequentes que vierem a tomar posse aqui na Câmara Municipal e já saibam de antemão que se comprovar da prática de rachadinha, a pena é de cassação. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Bom dia, bom dia, presidente. Mais uma vez, bom dia. Aqui, discutir esse projeto importante aí, que vai ser em duas instâncias, por estar na Lei Orgã do Município, será votado duas, passado duas vezes aqui na sessão. Quero agradecer a presença aqui do munícipe, o Nilton, o Niltinho da Capoeira, aí o filho do mestre Narcísio. Obrigado pela presença aí, aqui na nossa casa, que isso aqui é a casa é nossa. Eu quero falar da lei, que o Fravinho, você esplanou muito bem aqui, essa lei, que vai ser de muita importância, mas que a casa legislativa também olhe muito, mas olhe muito, muito mesmo, antes de condenar ou julgar um vereador por fato de rachadinha ou divisão de valores de salário. porque quando você vai contratar alguém, seja para ser seu assessor, ou numa empresa, ou para prestar serviço na sua casa, a pessoa te trata como um rei, te trata como chefe, patrão, querido, amor, te amo, mas quando você manda embora, você é um diabo na vida deles. Então, o que que pode acontecer? Isso tem que ser muito bem provado, Fravinho, porque quando você manda alguém embora, você não presta, você só presta quando ele está trabalhando com você. Você manda embora, sai falando para todo mundo que o meu patrão era ruim, que o chefe era isso, que o chefe era aquilo. Aí pode jogar no ar, conversa que ele estava pegando dinheiro meu. Então, tem que primeiro ter provas reais, vídeo, áudio, ter certeza, porque não é assim também, jogando o cargo do vereador fora, não. Porque para falar, até papagaio fala, pode falar, Fravinho. Vereador Roninha, é claro que ao vereador, não é? Quando atribuída essa prática, ele também tem direito constitucional de provar em contrário, a condição é segura, ampla defesa, contraditório. Então, só uma denúncia, sem ter provas, sejam documentais, ou até verbais, aí não há de se configurar, a gente precisa comprovar essa prática, que pode ser por vários meios. É bonito você falar, porque eu sou pedreiro, então pedreiro fala meio fora do contexto, ser advogado é mais fácil. Não, não, imagina, imagina. Estou aprendendo. Mas assim, voltando aqui, a brincadeira à parte, mas o negócio é sério, é tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque isso, não estou dizendo que está acontecendo em Jacarei, isso acontece no país inteiro. Isso na política é há anos, isso aí vem dos barões da época, dos engravatados, dos barões. Hoje não, hoje a gente tem que trazer para o nosso mundo, a realidade do nosso mundo, que isso não pode acontecer em lugar algum, em lugar nenhum. Isso não é nem uma rachadinha, isso é um roubo. Você está roubando o dinheiro de quem está trabalhando, do trabalhador, da pessoa que está servindo ali a uma empresa, a alguém. Então, é mais que justo que esse projeto venha para essa casa, passe esse projeto e seja válido internamente dentro da Câmara Municipal e eu vou votar os dois, os dois, o de hoje e o próximo, tudo favorável e vamos estar dando aí sequência nesse projeto e que seja aí bem viável para a nossa cidade, que os vereadores que vão assumir as cadeiras aí futuramente também não façam, porque aqui, graças a Deus, olhando no olhinho de cada um, a gente sabe da nossa honra, honestidade que a gente não precisa disso, a gente não precisa disso, entendeu? Então, mas estamos juntos, vamos para cima e tudo que vem para somar, melhorar e ajudar a nossa cidade, eu sempre serei favorável. projeto continua em discussão. Boa tarde, quero cumprimentar mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, é um prazer, desculpa, não chegou meio-dia ainda, o Palmir está me corrigindo ali, bom dia ainda, vamos ter muito trabalho pela frente e esse é um projeto importante para a gente discutir, até porque eu quero aqui fazer uma reconstrução histórica, desde 22 de abril de 1500, quando o Brasil foi descoberto, nós temos aí uma evolução na relação das pessoas. E é nesse ponto que eu quero refletir com vocês, porque de uma democracia mais recente, baseada na Constituição de 88 para cá, o povo contraiu, adquiriu mais direitos, individuais, coletivos, e o direito do trabalhador é indiscutível, indiscutível. E nesse passo, nós começamos a ter um progresso. Eu posso citar aqui algumas referências, em 1992, nós tivemos a lei de improbidade administrativa, que teve em 2001, em 2021, uma adequação. Em 2000, a lei de responsabilidade fiscal. Em 2018, aqui nessa casa, a lei da ficha limpa do doutor Rodrigo Solomon. E agora, a gente discute, e eu espero que seja por unanimidade, a lei da rachadinha. Uma prática que nenhum de nós aceitamos. pelo menos eu, em todas as mesas que eu sento, todo mundo que trabalha comigo sabe. Não existe duas versões certas neste caso. Ou é certo, ou é errado. Não tem meio certo ou meio errado. Para mim, trabalhou, tem que receber aquilo que é justo. Luiz Flávio falou muito bem aqui do artigo 37 da Constituição, que tem como um dos seus princípios o princípio da moralidade. Aquilo que é moral está embutido nos usos e costumes, na cultura do povo. E dentro da nossa cultura brasileira, esse tipo de prática é inaceitável. Um trabalhador durante 30 dias se esforça por uma causa, e aqui nós estamos falando uma causa pública, porque todos os 13 vereadores foram eleitos para trabalhar para o povo. O interesse público é o que nos norteia. E aí chega no final do mês, vai pedir um pouquinho, vereador já ganha bem, o bruto é 10 mil reais, o líquido aí passa um pouquinho de 7 mil e 500, mas é um bom salário para o padrão brasileiro. E aí vai pegar de assessor. Não tem cabimento, não tem cabimento. se a gente fosse aqui simplesmente, cada um interprete do jeito que quiser, de coerência e de bom senso, a gente já colocaria um ponto final nessa discussão. Então, eu quero dar os parabéns a todos os vereadores que assinaram esse projeto, porque hoje nós damos um passo importante, importante para tentar resgatar um pouco da imagem dos políticos. E eu não falo só de Jacareí, eu falo do Brasil, eu falo do Brasil. E Jacareí passa a ser exemplo. Mas cabe a nós, no nosso dia a dia, não só subir aqui e falar bonito, não, no nosso dia a dia, praticar aquilo que é certo, aquilo que é justo, porque é só assim que nós vamos vencer essa politicagem, essa política velha que tem como princípios aqueles que nós não compactuamos. Muito obrigado pela sua atenção. Projeto, continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Eu acho que hoje é mais um passo para que a gente siga no caminho da transparência, da legalidade aqui nessa casa. Para mim parece surreal, Hernani, alguém ter coragem de surrupiar o salário ou parte do salário de um assessor. Mas quero fazer um contraponto à sua fala, Flavinho. Eu acho que não existe meio certo. Eu acho que quem corrompe é tão culpado com quem aceita essa corrupção. eu acho que ser vulnerável ou a vulnerabilidade não te dá um cheque em branco para fazer aquilo que é errado. Eu acho e daí fica esse contraponto, entendo, pode falar. Vereador Rodrigo, se caso, nós poderíamos ter dois casos, se o servidor do gabinete fosse um cargo efetivo, portanto, protegido da dispensa arbitrária, eu concordaria com você, porque ele tem proteção contra essa espécie de demissão. O problema é que são cargos de natureza comissionada e aí a pena para ele vai ser maior e a pessoa pensa, e agora, eu vou cuidar da minha família ou vou continuar repassando? É isso que acontece. Eu respeito a sua opinião, mas só te dando aí uma justificativa que é jurídica. Hoje, quando se trata desse tema na justiça do trabalho, é assim que funciona. Mas eu entendo o que você está falando, mas é só uma discussão boa para se fazer. Pode. Rodrigo, eu queria contribuir com isso, Luiz Flávio também, porque a gente entra numa outra questão, eu estou falando de violência psicológica, quando a pessoa às vezes está passando por essa situação de assessor, ele fica acuado, ele fica com medo, ele não sabe o que vai acontecer com ele se denunciar, então também, dentro disso, existe a violência psicológica e ele acaba não tendo força para denunciar, ele fica com medo, mais grave ainda. Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu, como de uma outra área, eu acho que os nossos valores, eles têm que ser inegociáveis. A minha criação foi assim, não existe o meio certo, ou o certo, ou é o errado. Eu acho que é uma situação muito complicada, mas eu acho que ninguém, todo mundo tem uma nova oportunidade. Você vê, é a mesma coisa, vou fazer uma analogia, você está trabalhando para alguém que está, por exemplo, cometendo tráfico de drogas, você está vendo aquilo que está errado, você vai ficar conivente com aquela situação por causa do seu emprego, da sua subsistência, todo mundo tem uma nova oportunidade de conseguir um emprego em outro lugar, eu sei que às vezes as pessoas acomodam, mas eu acho que essa é uma discussão que poderia ser feita. Na minha opinião, e vou mantê-la aqui, tão culpado, quem corrompe é quem é corrompido. Eu fiz um projeto de lei aqui nessa casa que a gente instaurou no município, a lei da ficha limpa municipal. Eu trouxe toda a ideia da ficha limpa que já existe na política para dentro da administração pública. Fiz esse projeto em 2018, o prefeito Isaías foi contra. A gente veio o veto para essa casa, nós derrubamos o veto nessa casa, na antiga legislatura, e começamos a travar uma batalha judicial. E nós vencemos, lá no Supremo Tribunal Federal, a lei que nós votamos aqui em Jacarei, que apesar de ser de minha autoria, ela passou a ser uma lei dessa casa, uma lei da cidade, nós demos um exemplo de honestidade e transparência para o Brasil inteiro. Hoje, qualquer Câmara Municipal que queira fazer a lei da ficha limpa, já existe essa tese, essa jurisprudência julgada em última instância, dizendo e falando da legalidade dessa lei. Então, para o município que está aí para entender, hoje, Sônia, ninguém mais condenado pela justiça assume um cargo na Prefeitura de Jacarei por oito anos. Quem era concursado para trás, direito adquirido. Quem, concurso daqui para frente, tem que ter ficha limpa e os cargos que são comissionados, o prefeito, ele teve que exonerar essas pessoas que tinham alguma espécie de condenação na esfera civil, criminal ou administrativa. Eu acho que se você quer fazer o correto, você não pode passar o pano. Na minha opinião, tanto quem é corrompido, então, aquele funcionário que aceita pagar a propina, porque esse é o nome para o vereador, ele deveria ser enquadrado e condenado através de um processo administrativo. E para ser enquadrado nessa ficha limpa e saber que se ele for conivente com aquilo, que ele não pudesse assumir mais qualquer cargo na administração pública aqui em Jacarei nos próximos oito anos. Eu acho que a gente tinha que caminhar nesse sentido também. pode falar, Sônia. Eu também estou escutando aqui, eu também concordo com isso, sempre concordei, porque eu não me deixo corromper. Se eu vou trabalhar em algum lugar que eu já vejo algum tipo de corrupção, eu já nem entro. Eu já acho um absurdo esse negócio de rachadinha. Um vereador, um político, ter coragem de fazer isso com o seu funcionário, de pedir uma certa quantia para ele colocar no bolso. Mas eu também concordo com você, ninguém deve se deixar corromper, porque senão aí o mundo não tem jeito mesmo. Os dois lados aí tem que fazer o certo, o correto. Se não existisse quem, a pessoa que foi sofrer a corrupção não tinha o corruptor. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que combater e ser claro pelas duas frentes. É muito boato que a gente escuta aí cidades vizinhas daqui, histórias do passado, a gente vê muita gente falando que... Quer falar, Flavinho? Quero. É bom discutir o tema porque a gente vai também refletindo sobre outras questões. O que nós estamos fazendo aqui, não posso? Você já teve uma parte. Eu vou esperar outro vereador para eu falar então. Muito obrigado. Tenho tênis um segundo só, mas é importante a gente botar esse dedo na ferida. Eu acho que também acho que devia chegar a final do ano, começar todo final de ano, os vereadores podiam abrir o seu sigilo bancário e mostrar os seus extratos das costas correntes. O meu, se quiserem, está à disposição. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, Presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste a TV Câmara neste exato momento, é um tema muito importante que nós estamos debatendo no dia de hoje, que diz respeito à rachadinha, aquela famosa, se você quer ficar trabalhando no meu gabinete, você tem que deixar tanto. Então, isso está sendo discutido aqui nessa Casa de Leis, lembrando que a lei orgânica do município vai receber essa alteração. E é importante, porque essa lei não é uma lei simples, não é uma lei simples, essa lei é votada em dois turnos, vai ser votada agora e também vai ser votada a semana que vem. Então, é uma lei complexa, não é uma lei simples, isso aqui vai ser votado agora e a semana que vem volta para essa Casa para ser debatido o assunto novamente. Presidente, eu particularmente sou contrário a qualquer tipo de rachadinha. A pessoa que trabalha no gabinete de um vereador, ela trabalha ali porque ela precisa, por mais que seja um cargo de confiança, nós temos que respeitar o direito do assessor. Se o vereador não está satisfeito com aquele assessor, se ele não está satisfeito, ele tem que chegar no assessor e falar, olha, já deu o seu tempo, foi muito bom enquanto você esteve aqui. Mas ele não tem que ter um assessor de estimação. Sabe quem é o assessor de estimação? Você que está em casa, é aquele assessor que aceita tudo o que é feito no gabinete, doutor Rodrigo Salomão. É aquele assessor que aceita tudo. Aquele assessor que fala, vai ser assim aqui dentro, opa, beleza, beleza, você tem que deixar aí milzinho, você tem que deixar mil, se não deixar mil, você vai ser mandado embora. E o assessor de estimação, ele fala o seguinte, tá bom, é para deixar mil, então beleza, para trabalhar aqui eu vou deixar milzinho aí. Esse é aquele assessor que aceita tudo. O assessor que não aceita tudo, ele fala o seguinte, aqui é assim que funciona, obrigado vereador, aqui não é lugar para mim, estou indo embora, vou arrumar um serviço em outro lugar. Porque a verdade é essa gente, o cúmplice, ele é tão errado quanto quem comete o crime. Antes de ir para a igreja, eu frequentava vários lugares, e tem lá aquela pessoa que comete o crime, cometeu o crime, eu estava no meio, eu também respondo pelo crime cometido. Porque eu estou no meio do negócio, agora, espera lá, vai ser mandado embora, a pessoa vai aguentar quatro anos no lugar, porque, poxa vida, eu vou aguentar aqui, porque senão vou ser mandado embora. Nós temos o seguinte pensamento, temos o seguinte pensamento, a pessoa está trabalhando em uma empresa, trabalha em uma empresa, o patrão fala o seguinte, ó, ele está lá dentro do escritório bonito e fala para o funcionário assim, ó, negócio seguinte, avisa que eu não estou, tá? Avisa que eu não estou, espera lá, estão ligando aqui, patrão, a pessoa liga para ele, está lá dentro, ó, avisa aí que eu não estou aqui, tá? Por favor, eu não tenho tempo para atender, eu tenho que resolver muita coisa, eu não estou. Aí a pessoa vai e está lá trabalhando, ela pega, manda um zap e fala assim para o patrão, tá bom, envia para a pessoa, o meu patrão não está aqui. Espera lá, essa pessoa está certa? Essa pessoa, na sua opinião, você que está em casa, essa pessoa é certa? Falar que o patrão não está lá? Então, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu penso o seguinte, estou trabalhando com o meu assessor no meu gabinete, seu assessor trabalha comigo, ele tem que falar por que ele quer estar ali, por que ele quer estar ali? Agora, eu pegar e falar assim, o negócio é o seguinte, tem que me dar tanto, e ele concordar e ficar quatro anos, espera lá, é tão errado quanto o vereador. Então, a cassação tem que existir, sim, para o vereador. A punição, no meu modo de pensar, tá? Cada um aqui pensa de uma forma, os dois têm que ser punidos. Os dois tinham que ser punidos, tanto quem deu, como quem está recebendo. Porque, gente, a realidade é essa, a realidade é essa. Enquanto o vereador dessa Casa de Leis, meu gabinete é limpo para quem quiser. Minhas contas são limpas para quem quiser saber o que acontece. Tudo que entra e que sai está aqui, tudo que entra e que sai, tudo que entra e sai está aqui. É bem limpinho, bem limpinho a minha conta. Para mim não tem nenhum problema com a justiça, mas eu vou votar favorável hoje, vou votar favorável a semana que vem, mas só que o vereador, ele tem que respeitar os teus assessores. Se o assessor não aceita uma conivência e ele manda embora, ele está errado, o vereador está errado. Aí quer colocar alguém que aceita o esquema? Não, não, não. E o assessor, onde fica a história do assessor? Então, entrou, já assina um termo logo. Já vamos ver se o vereador tem coragem, hein, vereadores? Isso aqui é forte, né? Vamos assinar um termo aí, ó. Aqui eu me comprometo a te respeitar, igual um casamento. Na entrada do meu gabinete não tem rachadinha, assina aí, assina os dois lá o terminho dentro do gabinete. Assina um termo, os dois, e vamos fazer o termo de aliança aí. Porque já que é para um, é para dois. Então, sou favorável a esse projeto, vamos respeitar os assessores, vamos aí, porque ouvir, ouvir, né, ouvir, ah, fulano pega, ciclano pega, como você vai ter prova? Como tem prova? Quem pega e quem não pega. Então, temos que respeitar a assessoria, respeitar e vamos tomar muito cuidado, porque rachadinha é crime. Agora, para ser punido, tem que ter prova, tem que ter prova. E como vai ter prova? É aí que mora o X da questão. Projeto, continua em discussão. Bom dia, eu não poderia deixar de não subir aqui. Apesar de eu não estar na ocasião, e foi o Dud que assinou junto com eles, eu faço questão, Luiz Flávio, eu faço questão de agora, se for possível, ainda assinar esse documento junto com vocês. Porque isso muito me representa. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de rachadinha. Eu, por minha formação ser psicóloga, eu acho que isso também é uma violência psicológica, cada um a cada momento acaba cedendo por algum motivo. E sim, também concordo, Hernani, nesse momento que a gente está junto nessa. Soninha também, o Rodrigo. Eu faço questão de dizer aqui que eu sou a favor, vou votar favorável. Até porque de onde eu venho, os deputados que eu represento, Márcio Alvino e André do Prado, eles são totalmente contra esse tipo de prática. Hoje, o nosso presidente da Lespe, hoje deputado federal, estadual, André, eles são totalmente contra. E o partido a qual represento aqui, também não admite esse tipo de crime. Porque nunca foi pedido pelo partido para que a gente tirasse dinheiro de algum assessor. Nunca. Então, Sônia, eu penso que hoje aqui é um divisor de águas. Se as pessoas que passam por isso, não só aqui, em outras câmaras também, elas devem denunciar. E a denúncia é feita aqui dentro mesmo. Através aqui do nosso jurídico. Ou para o próprio vereador, outro, lógico, que represente. Isso não pode continuar, isso não pode acontecer. Isso é um divisor de águas para a gente aqui hoje. É inaceitável, como diz o nosso vereador Hernani ali. Então, gente, denuncia. Vocês não estão sozinhos. Isso é imoral cobrar dinheiro de assessor. Imoral. Projeto continua em discussão. Obrigado. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, pela internet. O que a gente está votando aqui hoje, esse projeto assinado por todos os vereadores, é para sacramentar aquilo que hoje já é proibido, que a gente vê em vários lugares, não só aqui, como no Congresso, estadual e federal. E esse projeto, ele é muito importante, porque, na realidade, a gente está dando um pontapé. Quem sabe em outras câmaras também pode ser feito. É como eu sempre falo. Nós estamos num período eleitoral, aonde eu acho que, para a gente, moralizar a política, a gente tem que ir mais a fundo. Nós sabemos disso e é como eu sempre falo aqui, quem paga, manda. A vida inteira o nosso país foi assim. E a vida inteira quem pagou a conta foi a classe trabalhadora, das políticas, dos grandes políticos, que muitas vezes chega próximo à eleição. Se a gente pegar agora, vocês já se perguntaram quanto cada partido gasta em uma campanha eleitoral? Por que que alguns partidos fazem algumas campanhas mais riquíssimas do que a outra? Por que que alguns partidos têm mais condições financeiras, sendo que os partidos hoje recebem o dinheiro do fundo partidário? Esse dinheiro do fundo partidário, ele é dividido para todos os candidatos a vereador em qualquer cidade? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a se atentar. Por que que para alguns vereadores vem mais dinheiro do fundo partidário, para outro não vem? Sendo que é isso que nós temos que começar a pensar. O porquê. E quando a gente se fala em rachadinha, e aí para a gente moralizar a política, não é só a rachadinha que ela é imoral. Quando chega próximo às eleições, distribuir cesta básica, fazer algum tipo de conchavo com algumas pessoas, também é imoral, porque na realidade eu acho que a política tem que ser com o seu trabalho, ela tem que ser com o seu suor no dia a dia. Antigamente, muitos candidatos passavam praticamente quatro anos sem ir nos bairros, sem ir na zona rural, e quando chegava próximo à eleição, muitas vezes tem um poder aquisitivo mais alto, e acaba comprando o voto das pessoas, e hoje já não tem mais isso, hoje a população pode acompanhar o vereador durante os quatro anos do seu mandato, para ver aonde o vereador está trabalhando, aonde ele está indo. Hoje não tem mais aquela, mas o que fulano fez? O que fulano deixou de fazer? E o meio de comunicação hoje é justamente para isso, para ver o que o vereador fez, os projetos, do que ele trabalhou. Eu acho que deveria sair uma lei para que todos os vereadores tivessem as mesmas condições de disputar uma eleição, todos os prefeitos tivessem as mesmas condições de disputar a eleição, mas infelizmente não é assim, porque quem manda lá em cima, para uns é tudo, outros nada. Tem muitas pessoas que chegam e falam, por que fulano teve uma votação melhor e não entrou? Justamente para isso, por que se mudam as leis em relação à questão eleitoral e não mudam isso? Eu acho que em uma cidade tem que se ganhar os que foram mais votados, mas não ganha, porque quem manda, infelizmente, são os caciques dos partidos que mandam, mandam lá em cima e aqui embaixo você tem que obedecer. Por isso que eu sempre falei e volto a falar, a gente foi eleito com o voto do povo, da população, sem rabo preso com ninguém, e é por isso que a gente faz a nossa política limpa, uma política séria, uma política voltada para a população, sem ter investimento de empresário, fazer uma política gastando sola de sapato. Eu acho que é nesse aspecto que a gente vai continuar trabalhando com esse compromisso de defender o povo e a população, defender as pessoas mais carentes. Eu acho que isso que é preciso. E é nesse aspecto que a gente vai. A gente veio da categoria de motorista, eu sempre defendo de unhas e dentes essa categoria. Fui motorista da Jacarei Transporte Urbano por mais de 30 anos aqui na cidade de Jacarei, sempre defendi essa categoria e, quando fui eleito, devo muito a essa categoria que me colocou aqui dentro para representar os motoristas, para representar toda a população da nossa cidade. E é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando com o pé no chão, com muita humildade, que é o que interessa, humildade junto da população. A população que me conhece sabe do nosso coração que a gente trabalha muito nessa cidade. Então, esse projeto é um projeto importante, é um projeto para moralizar a política da nossa cidade, sem demagogias, porque a gente não gosta de fazer demagogia, falar uma coisa aqui e não cumprir. Eu acho que é nesse aspecto que a gente vai continuar e cobrar. Eu acho que a população tem que cobrar, tem que saber quanto cada partido recebeu do fundo partidário. Aqui nós estamos aí à véspera de uma eleição. Cinco candidatos a prefeito. Quanto cada partido recebeu do fundo partidário e quanto cada partido está gastando na cidade. Está gastando mais do que o fundo partidário? Então, esse dinheiro, quem está bancando é os empresários e é aquilo que eu falo, quem paga, manda. E é nesse aspecto que nós vamos aceitar. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro-secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Luiz Flávio? Olha, eu quero agradecer a todos os vereadores que assinaram o projeto de nossa iniciativa. Hoje aqui é um momento muito importante porque estamos sacramentando na lei orgânica municipal que é a Constituição do município. Que vereador que for pego fazendo rachadinha será punido com a pena de cassação do mandato. E a cassação do mandato também vai atingir os assessores. É evidente, porque se o vereador perde o mandato, os assessores também não estarão aqui presentes. Então, também vai ser uma punição para os assessores. Olha, o meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Obrigada. Participei também aí dessa assinatura, nesse projeto. E é muito importante que essas discussões aconteçam para que aqueles que gostam desse tipo de transação possam ser alertados, né? e que não cometam mais esse time, esse tipo de crime que passa a ser a partir de agora. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Solomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patos da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner Rosa? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Só justificando o voto, senhor presidente, eu voto favorável nessa primeira votação, nós vamos ter a segunda na semana que vem, e eu quero aqui destacar, até porque foi citado pelo vereador Paulinho dos Condutores, de forma assertiva, que a gente tem que fazer uma conexão com algumas outras questões, como é o caso da campanha agora. A gente vê um desperdício do dinheiro público, você vê que já tem candidato aí, candidato que está com um windy banner para espalhar para a cidade inteira. Basta o eleitor prestar atenção para ver nisso, né, Paulinho? Então, o senhor está falando, o senhor tem razão mesmo. Esse dinheiro poderia ser utilizado muito bem para outras áreas. Mas eu quero aproveitar para dizer que esse tema que nós estamos falando, coibindo a rachadinha, ela está muito atrelada à responsabilidade e ao comprometimento. E é nesse ponto que eu lembro das pessoas que trabalharam comigo desde o meu primeiro mandato, que assumiram essa missão em prol da população de Jacareí. A Mauri Arnaldo, Luciana Guardia, o Luiz Fernando Caldas Viana, o Fama, o Adam, e o pessoal que está comigo hoje, né, que é a Moniquinha, a Jaqueline e o Rafael. Sabe como a gente preza pelo bom senso, pela coerência e pela justiça. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix. Mais uma vez, Flávio, parabéns. Parabéns a todos aqui que assinaram juntos. E favorável. Obrigado. Obrigado. Primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica do município de Jacareí. Autores, vereadores Luiz Flávio, Abner Rosa, Dudi, Edgar Sasaki, Hernani Barreto, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Patas da Amizade, Ivalmir do Parque Meia Lua, Acrescenta o inciso 4º no artigo 32 da lei orgânica do município de Jacareí, referente à cassação do mandato de vereador. Projeto aprovado em primeira discussão por 13 votos favoráveis. Encerramos o período de votação dos projetos. Eu suspendo a sessão para o nosso horário de almoço e informo o nosso retorno às 13 horas e 45 minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.